Salve, salve galera! Muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos apresentar essa máquina aqui da Honda, o Scooter XADV 750 ou XADV, como vocês preferirem. Eu estou aqui com o brother Thiago, mais uma vez, aqui na Sennemost, em Teresina. Falei moçara, beleza? André, obrigado de novo por estar nos convidando para falar de novo com o seu canal. Hoje falando especificamente da XADV ou XADV. Essa moto que é a Moto Scooter, que é a Moto Scooter de maior cilindrada que a Honda tem. Ela é uma moto de 750 cilindradas ou 745 especificando mais. A Redumando nos 750, é uma moto dessa completa. Ela, para você que gosta aí de pegar uma estrada ou até mesmo se aventurar um pouquinho no off-road, né? A moto, ela vem preparada para vocês também enfrentar o asfalto e a terra, né? A moto vem com ABS na dianteira e na traseira, dois freios de disco na dianteira. A moto super bem equipada, tudo de tecnologia que a Honda emprega nessas motos Scooter. Ela colocou nela aqui. É uma moto automática, característica da Scooter. Então ela vem completa. O painel dela aqui, ó. Infelizmente a moto não está ativada, mas o André vai colocar o vídeo para vocês aí, ó. O painel gigante de navegação. Vou colocar a imagem no painel aí, ó. Né? Ela é uma moto que tem seis velocidades. Tem farol em LED, pisco em LED também. Pisco em LED. A capacidade de tanque dela. Por incrível que pareça, são 13 litros. 13 litros de capacidade de tanque de combustível. O banco é bem macio, né, cara? O banco é bem macio. Abre aqui também, tomada 12 volts. Tem um bagageiro aqui. Um bagageiro aqui. É do Smart Key, né? É do Smart Key. Viu, galera? Ela é uma, apesar de ser uma Scooter, mas ela é uma moto auto. Vou subir aqui nela aqui para vocês, tá? Olha a hora. Tem um pouco de altura, né? O outro pé no chão aí, Tiago. Tiago tem ponto de altura? Olha, tem um metro sessenta e oito. Um metro sessenta e oito é como é que ele fica aí, ó. Pontinho do pé. É uma moto alta mesmo. Mas para a característica dela, para o que ela foi desenvolvida, ela tem que ser um pouco alto mesmo. O que eu conto aqui, a Honda coloca muito essa moto também, que você vai ver vários vídeos que o André vai colocar aqui, ela é tanto para o asfalto como para a terra. Então tem uma galera que anda aí e vai fazer tipo uma pequena trilha, né? Uma trilha leve, ela se comporta muito bem. Então por isso que ela tem essa característica de ser uma moto mais alta. Show de bola. Show de bola. Controle de tração. Controle de tração também. É, você tem a opção de colocar a moto também de duas formas, né? Você pode colocar no drive, né? E você passar a marcha no dedo ou a sua acelerar, né? Show de bola, uma matinha. Tá quanto, Tiago? O preço dela? Bom, galera, essa moto tá por sessenta e nove novecentos e noventa. É o valor à vista. É o valor à vista. Pessoal, só uma observação. Esse valor aqui, nessa loja, tá? Em Teresina, Piauí. Eu tô colocando essa observação porque os preços variam bastante, não é, Tiago? É. Porque assim, galera, ó. É até uma questão de responder vocês que ficam acompanhando o canal. Como a gente tem muitos vídeos rolando na internet, principalmente no canal do André, o preço de moto ou de qualquer outro produto, ela depende muito do ICMS do estado. Nós estamos falando aqui sempre com o preço referente à Teresina, Piauí, né? O estado do Piauí. Mas claro que isso tem uma avaliação. Se você for com o Maranhão, com o Ceará, né? Com o São Paulo, Brásio. E todos esses estados trabalham com o seu ICMS e cada empresa, né? Coloca o seu custo, né? Então, outra coisa também, galera. Quando eu passo o preço pra vocês, eu sempre passo a questão do consórcio. O consórcio eu posso vender pra todo mundo, mas especificamente é financiamento e à vista só na cidade de vocês. Beleza? Valeu, Thiago. É, valeu. Se sair, eu tomo aqui as opções. Muito obrigado e mais uma contribuição aqui no canal, começando em 2021 com essa máquina aqui pra vocês, galerão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like aí, beleza? Se inscreve no canal. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau.